Tem que ser trabalho lido, escuta nobinho que eu falo pra tu Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum Bota a mãozinha no joelho e joga o cabelo pra trás Tenta demais, tenta demais, tenta demais Conheci ela no pagode, fiquei lá com o de dança Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu É o DJ, é o DJ, tá comendo você e na música toca o play Caralho, é o DJ, é o DJ, tá comendo você e na música toca o play Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocado, tá tocado, tá tocado, tá tocado, DJ Danzinho tá tocado Tem que ser trabalho lindo, escuta nobinho que eu falo pra tu Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum Bota a mãozinha no joelho e joga o cabelo pra trás Tenta demais, tenta demais, tenta demais, tenta demais Conheci ela no pagode, fiquei lá com de canção Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu É o DJ, é o DJ, tá comendo você e na música toca o play Caralho, é o DJ, é o DJ, tá comendo você e na música toca o play Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu Faz isso daqui pra mim, bota a buceta, paçambu DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocado, tá tocado, tá tocado, tá tocado, DJ Danzinho tá tocado